E farei, tenho feito esse diálogo sempre com muito respeito, com muita humildade, muita ponderação acerca desse lugar ou da importância do Supremo Tribunal Federal para que haja harmonia entre os poderes. Nós não podemos viver um país em que haja dissensões ou divergências tais que impeçam o andamento das políticas públicas, das medidas legislativas que o país precisa. Esse é um tema do país. E quem vai ao Supremo, ou pretende ao Supremo, evidentemente ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então no momento que o presidente da república faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é, em busca desse apoio do Senado, a roupa que se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre. Obrigado.